Dois homens foram presos ontem em Aracatuba depois de invadirem uma casa no bairro Dona Amélia. A ação foi filmada, gente, por câmeras de segurança, como a gente tá acompanhando aí. A ousadia de um dos bandidos foi tão grande que na fuga ele ainda roubou o short de uma criança pra despistar a polícia. Vamos ver? Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos no bairro Dona Amélia, em Aracatuba. Marco Antônio Silva e Leonardo Lúcio Gabriel chegam a pé. Eles olham a residência por alguns instantes, pensam a melhor forma de invadir o local. Algum tempo depois começam a forçar o portão. Os dois têm dificuldades, mas depois de muitas tentativas, conseguem. Um dos suspeitos entra na garagem e furta a bicicleta. A dupla foge em seguida. A polícia militar foi acionada através de um 90 por um policial militar de folga, o qual informou para as viaturas que dois indivíduos haviam cometido furto de uma bicicleta numa residência e que um deles estaria escondido numa tubulação. A viatura chegou pelo local e já localizou esse primeiro autor. E ele informou as características do segundo indivíduo que estava junto com ele, que estaria vestindo uma calça camuflada. Depois da prisão do primeiro autor, os policiais estavam à procura do segundo, quando receberam uma informação de que ele poderia estar nessa região. Ele teve a audácia de roubar o short de uma criança que passava por aqui. Ela foi vista pelos policiais militares chorando bastante com uma calça camuflada. E isso chamou a atenção das equipes que decidiram fazer a abordagem e tomaram conhecimento de que o homem realmente tinha roubado o short dela. Foi então que minutos depois, os policiais conseguiram encontrar o segundo suspeito. Os policiais passaram a patrulhar com o apoio do AG e outros policiais militares e localizaram uma criança chorando, vestindo uma calça camuflada, um pouco maior do que seria do seu costume. Os policiais pararam, conversaram com aquela criança e ela informou que tinha sido ameaçada para que trocasse o seu short por uma calça para o indivíduo que saiu correndo logo em seguida. Em mais alguns minutos de patrulhamento, os policiais conseguiram localizar esse segundo autor, que foi preso em flagrante, tanto pelo furto da bicicleta, que foi localizada, tanto como pelo roubo do short da criança. A polícia também conseguiu recuperar a bicicleta furtada na ação criminosa. Marco Antônio e Leonardo Lúcio foram presos em flagrante por furto e roubo. Eles foram caminhados para a cadeia de Penápolis. O caso será investigado pela polícia civil. Que bom que foram presos. A gente vendo as imagens de novo, são vagabundos, né? Vamos falar desse jeito, porque entrou aí na casa como se nada tivesse acontecido e ainda roubou uma criança. Roubou o short da criança ainda, indefesa, que estava lá na rua. Pegou lá o short da criança, colocou a calça na criança para poder confundir a polícia. Vagabundos! Que bom que foram presos. E parabéns aí os policiais militares. Legenda por Sônia Ruberti